Música Denis Lloyd Martin, nascido no dia 20 de junho de 1962, uma criança americana que desapareceu no dia 14 de junho de 1969 num parque nacional no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele tinha 6 anos de idade, inclusive, o esforço dessa busca pelo Martin de 6 anos foi o mais extenso da história desse parque, envolvendo aproximadamente 1.400 pessoas numa área que procuraram ele, na época, de 150 quilômetros. Denis Martin era residente em Keynesville, 6 anos de idade. Ele estava visitando esse parque nacional junto com o pai, o avô e o irmão mais velho num fim de semana, inclusive era dia dos pais, em 1969. Em 1969, a viagem de acampamento era uma tradição familiar da família do Martin, era uma tradição da família dos Martin, né? A família caminhou de Keynes Cove até Russell's Field e acampou durante a noite. No dia seguinte, eles caminharam até um outro lugar, perto de Appalachian Trail, onde planejavam passar a noite. Martin, uma criança como toda outra, gosta de estar sempre ali olhando, sempre andando ali na frente dos pais, mas ele era, mesmo com pouca idade, ele era muito responsável, porque era, inclusive, a primeira vez que ele viajava com o pai. Martin desapareceu no dia 14 de junho, às 16h30, quando planejava, naquelas brincadeiras de criança, surpreender ali os adultos com seu irmão e outras crianças de uma família, que também estava acampando. Ele foi visto, gente, o Martin, por seu pai, pela última vez, indo atrás de um arbusto para se esconder, com a intenção de brincar, de assustar os adultos. Depois que o pai não viu ele cerca de cinco minutos, e quando todas as outras crianças retornaram ao acampamento, seu pai ficou já preocupado, já começou a procurar o Martin. Foi muito pouco tempo do desaparecimento até o pai ir procurar ele. Cinco minutos. Seu pai correu pela trilha por quase três quilômetros, até ter certeza de que não poderia ter ido mais longe. Como, se ele foi procurar no mesmo instante, como que ele sumiu de uma hora para outra em tão pouco espaço de tempo? Depois de várias horas, eles procuraram a ajuda dos guardas florestais do Serviço Nacional de Parques. A área onde o Martin desapareceu é marcada por encostas íngrenes e ravinas. Olha, lá, gente, tinha ursos, porcos selvagens, lince, que habitavam ali aquele parque. Só que para ainda deixar ainda mais preocupado, ainda mais, assim, a busca difícil, começou uma chuva torrencial, começou logo após o desaparecimento do Martin, deixando, gente, uma chuva muito grande em questão de horas. Choveu muito em questão de horas. O que lavou ali as trilhas que eles poderiam procurar o Martin, né? Apagavam ali os pés se o Martin tivesse passado por ali. O que causou nesse dia, gente, inundações nos córregos. A temperatura, então, à noite não ajudou em nada também. Nesse dia 14 de junho, caíram de 50 graus que estava, gente, para 10 graus centígrados. Então, a noite estava muito fria, realmente. Os esforços para essa busca, incluindo uma busca separada, né, pela Guarda Nacional e Forças Especiais, não encontraram, gente, nenhum vestígio do Martin. Ele desapareceu completamente. Fortes chuvas durante a busca, no primeiro dia, uma lama só, um lama-sal incrível ali que aconteceu no local, dificultou muito esse primeiro dia de busca. E a forte neblina também, no dia seguinte. Não enxergava nada. Um palmo além ali do nariz, dentro daquele parque. 1.400 pessoas estavam envolvidas nesse esforço de busca, potencialmente obscurecendo possíveis pistas. Tanta gente procurando andou por todos aqueles lugares que apagaram possíveis pistas do Martin que ele pudesse ter andado por ali. Pegadas foram encontradas na área, mas descartadas como sendo do Martin e determinadas pelos funcionários do parque como tendo deixada por um escoteiro que participava da busca. Então, atrapalhou muito, no primeiro momento, esse tanto de pessoa procurando o Martin. As pegadas do tamanho de pés de crianças levavam até um riacho, onde desapareceram. As pegadas indicavam um pé descalço, enquanto o outro estava com um oxford no pé, inclusive o tipo de sapato que o Martin estava usando quando ele desapareceu. Um guarda florestal aposentado chamado Carter acredita que as impressões provavelmente pertenciam a Martin. Já que as pegadas não faziam parte de um grupo de nenhum dos escoteiros que estava ali procurando, ninguém estava procurando descalço. Então, por que que tinha uma pegada, uma pegada com sapato e o outro pé descalço? Um sapato e uma meia também foram encontrados. Helicópteros, aviões decolaram para vasculhar o trecho crescente do Parque Nacional. No dia 20 de junho, era o aniversário do Dennis. Cerca de 800 pessoas nesse dia participaram da busca. Eles incluíam membros da Guarda Aérea Nacional, Guarda Costeira dos Estados Unidos, Serviço Nacional de Parques. Aí, no dia seguinte, os esforços da busca chegaram a surpreendentes 1.400 pessoas chegaram a procurar o Martin. Uma semana depois da busca, o Serviço Nacional de Parques elaborou um plano sobre o que fazer para recuperar o corpo do Dennis, porque aí, nesse momento, eles já imaginavam que o Dennis já não estava mais vivo. E, no entanto, foram mais de 13 mil horas de busca, não resultaram em nada. Infelizmente, os voluntários podem ter, acidentalmente, como eu já falei, destruído pistas sobre o que aconteceu com o Dennis. Ali, com tantas pessoas procurando, apagaram prováveis pistas do Dennis. Com a partir aí de passar dos dias, ficou cada vez mais claro que o menino não seria encontrado vivo, né? O esforço da busca e do salvamento gradualmente foi perdendo força, sem a visão, né? Do Dennis Martin, as pessoas não encontravam, então foi perdendo forças, as pessoas procuravam, mas não eram tantas pessoas procurando, né? A família do Martin oferecia uma recompensa de 5 mil dólares, na época, né? Por informações. Em resposta, gente, eles receberam enxurradas de ligações de médiuns alegando saber o que aconteceu com o Martin. Embora o grupo de busca por Dennis Martin tenha crescido muito rapidamente, gente, incluindo mais de 1.400 pessoas, incluindo boinas verdes do exército dos Estados Unidos, nenhum vestígio dele foi encontrado. Mais de meio século depois, ninguém sabe o que aconteceu com o Dennis Martin no dia que ele desapareceu nas montanhas fumegantes. As teorias mais plausíveis vão desde sequestro até a morte por exposição ao tempo, comido por um urso, por porcos selvagens lá no parque. Algumas pessoas até acreditam que o Dennis foi vítima de canibais que diziam existir ali naquela floresta. E a razão pela qual nada foi encontrado aí do corpo ou as roupas foi porque eles, esses canibais, vivem longe, escondidos longe da vista, da segurança ali desse parque nacional, porque o parque era muito grande, gente. Por sua vez, a família do Martin acredita que alguém pode ter levado o Dennis Martin. Existe um homem chamado Harold Kay, estava a 11 quilômetros de Spencerfield no dia que o Dennis Martin desapareceu. Naquela tarde, o Kay ouviu um grito doentio, Então, o Kay avistou um homem estranho dentro dessa floresta, desleixado, correndo ali pela floresta. O evento está relacionado com o desaparecimento dele? Ninguém sabe, gente. Bom, o Dennis, essa criança de seis anos, pode ter se afastado e ter perdido na floresta. O terreno marcado por Ravinas Ingrenis pode ter escondido o corpo dele. Ou a vida selvagem, né? Pode ter dado fim ao Dennis Martin. Anos após o desaparecimento do Dennis, um caçador de ginseng encontrou o esqueleto de uma criança a cerca de cinco quilômetros morro abaixo de onde Dennis havia desaparecido. Esse homem esperou para relatar sobre essa criança encontrada, já que ele havia, gente, pegado esse ginseng ilegalmente no parque. Por isso que ele demorou tanto para contar isso. Mas em 1985, esse caçador de ginseng entrou em contato com a guarda florestal do parque. O guarda florestal, na época, reuniu um grupo de 30 socorristas experientes, mas eles não encontraram nenhuma criança, como esse homem alegou ter visto. Bom, o mistério do desaparecimento de Dennis Martin provavelmente nunca será resolvido apesar, gente, desse grande esforço para encontrar esse menino desaparecido. Em 2022, o caso Dennis Martin completou os 52 anos. Nunca foi descoberto o que aconteceu com esse menino tão esperto em 1969. Seu corpo nunca foi encontrado desde que ele desapareceu naquele sábado até a data de hoje. Nunca teve nada para solucionar esse caso, nada concreto, nada de evidências concretas, nenhuma pista real nunca foi levantado, nada real concreta para encontrar. O Dennis Martin. Como alguém pode desaparecer da vista de outra pessoa com cinco minutos de diferença que o pai começou a procurar? Já não tinha indícios nenhum dessa criança. E olha que ele usava uma camiseta vermelha, ele se destacava entre as pessoas que estavam no acampamento nesse dia, ele se destacava entre as crianças que estavam brincando atrás daqueles arbustos neste dia. O que deixa de ensinamento para a gente é que cinco minutos é provavelmente para quem perde alguém aí, olha, suficiente para que alguém desapareça e nunca mais a gente encontre. foi o que aconteceu aí com o Dennis Martin, o pai dele nunca encontrou esse filho. o pai dele que o o o o Amém.